Vamos ficar na nossa, não vamos complicar a vida, mas vivê-la da forma mais simples possível, longe de contendas, confusões e loucas questões, amando a todos, amigos ou não. Desta forma, mesmo aparentemente bem quietinhos no nosso canto, além de não arrumarmos diferenças e inimizade com ninguém, espalharemos flores e mais flores ao mundo, coloridas e perfumadas por Deus. Vivamos e professemos a nossa fé sem desfazer da fé dos outros. Amemos e lutemos pelo Evangelho de Cristo em nossa igreja, sem atacar a igreja. E se alguém não frequenta nenhuma instituição religiosa, que seja também respeitado. Reconheçamos que as pessoas são diferentes umas das outras, por isso cada uma pensa e se posiciona de um jeito. Então, se ninguém invadir o espaço do outro, a vida segue em paz, sem julgamentos humanos e sem injustiças de nossa parte. Daí, prosseguiremos a caminhada segundo o entendimento que temos, deixando os julgamentos e as sentenças a cargo de Deus, o Todo-Poderoso e Único Juiz. Cada um de nós já tem problemas demais para resolver e se a gente se desgastar com assuntos e causas que não nos pertencem, além de não ajudarmos em nada lá do outro lado do muro, ainda vamos ver cada vez mais revirado e bagunçado o nosso próprio quintal. Se realmente queremos ser felizes e viver em paz com Deus e com os homens, fiquemos mais na nossa. Nos comportando assim, o mundo pode estar pegando fogo, um atacando o outro. Todavia, estaremos ali descansados, em algumas situações, escondidos e protegidos debaixo das asas do Criador. Em outras, sob a sombra de uma frondosa e carregada árvore, comendo doces e saborosos frutos. Ficar na nossa não significará nos acovardar ou ficarmos alheios aos problemas da sociedade e daqueles que nos cercam. Ficar na nossa é orar, buscar a guia de Deus e, com sabedoria, sermos úteis à sociedade a qual pertencemos, agindo com amor e prudência, levando ao próximo mais ânimo, fé e esperança, plantando nos vasos de cada coração flores de todas as cores. Sim, as flores da felicidade. Sim, as flores da felicidade. Sim. Amém.